Muito boa noite gente, ótima noite pro torcedor palmeirense, o pessoal tá sorrindo à toa aqui no entorno do estádio do Palmeiras, depois o time consolidar o 11º título brasileiro com uma vitória por goleada em cima do Fortaleza. A rua Palestra Itália ainda tá bastante movimentada, o pessoal na rua Caraíbas aqui também em frente ao estádio tá fazendo uma concentração pra festa que vai continuar logo mais. A equipe vai ser carregada por um trio elétrico até o centro de treinamentos e é de lá que está o meu colega Pedro Rocha, boa noite Pedro. Salve Júlia, boa noite pra você, pra todo mundo acompanhando a Globo nessa noite tão especial pro torcedor palmeirense. Os jogadores daqui a pouco são esperados aqui pra subirem no trio elétrico em frente ao centro de treinamentos e tudo que tem direito é uma noite de título, né? Agora há pouco o Abel Ferreira dava a sua entrevista coletiva e foi surpreendido com um banho de gelo por parte dos jogadores, tudo o que acontece em uma noite de time campeão. E o palmeirense tem vindo aqui pelo menos duas vezes por ano, né amigão? É bom ser palmeirense? É a melhor coisa do mundo ser palmeirense. Duas vezes por ano você tá aqui só renovando o título. Empilhando taça. Então cadê o gricho é campeão seu? Vamos lá! É campeão! Duas vezes campeão, o Palmeiras é o maior campeão nacional. São onze títulos, futebol na Globo, aqui é emoção. É campeão! É campeão! Olá, boa noite! Uma noite especial para os palmeirenses e noites assim não terminam tão cedo. A gente tá aqui ó, já viu uma movimentação que a avenida fechada, porque a qualquer momento vão chegar os jogadores em cima do trio elétrico. A gente viu imagens já dos jogadores subindo no trio, saindo do Allianz logo depois dessa goleada em cima do Ceará, pra vir aqui nesse encontro com o torcedor. Muitos torcedores que estão aqui não tiveram condições de ir ao jogo, seja pelo preço do ingresso ou porque os ingressos ficaram esgotados. Então aqui eles vão ficar bem perto desses jogadores que são onze vezes campeões brasileiros. Pra muita gente esse é o maior time da história do Palmeiras, o Abel Ferreira, que completou hoje dois anos no comando do Palmeiras, dois anos da sua apresentação e conquistou também o título que faltava do Campeonato Brasileiro. É muita festa dos torcedores palmeirenses aqui, vai ficar pertinho do Gustavo Scarpa. Ah, óbvio! Fica escarpinha! Pô, fica escarpa! O Abel é o maior técnico da história do Palmeiras? Sem dúvida nenhuma, com toda a honra do Felipão, mas o Abel é o maior. O Abel é diferenciado, são duas libertadoras. Vou mostrar pra vocês aqui, ó, amigos, o trio elétrico, onde vão ficar os jogadores, é muito perto ali dentro do centro de treinamentos, os familiares, a festa, pessoal passando som. E eu quero ouvir o grito de campeão do palmeirense! É isso! Futebol na Globo! Aqui é emoção! Essa torcida tá verde de felicidade! O Brasileirão dois mil e vinte e dois tem dono! Palmeiras! Campeão com três rodadas de antecedência! E agora, o Verdão tem onze taças do Campeonato Brasileiro! Sala de troféus recheada! Faça festa palestra! Futebol na Globo! Aqui é emoção! E aí E aí E aí E aí E aí